Sim, nerds! Nós jogamos Griffon Night Epic, um novo shoot-em-up que traz uma temática diferente para esse gênero. Quando uma desenvolvedora se propõe a fazer um shoot-em-up, ela enfrenta um problema, porque esse gênero de jogo sempre orbita em dois temas únicos. Ou estamos falando de um jogo de ficção com navezinhas, ou estamos falando de um jogo de guerra com helicópteros ou aviõezinhos. É claro que um ou outro jogo desse gênero foge completamente desses dois temas e o Griffon Night Epic é um deles. Se passando em um mundo medieval fantástico, você controla um cavaleiro chamado Sir Oliver, que montado em cima de seu grifo áquila, percorre oito fases diferentes para enfrentar um vilão final em cada uma delas. Toda a mecânica do jogo é aquilo que a gente já espera de um shoot-em-up, mas é claro adaptado a esse universo medieval fantástico. Você conta, por exemplo, com escudeiros, que são criaturas que ficam perto de você durante as fases ajudando de alguma forma, ou atirando ou recuperando sua vida. Você tem uma série de escudeiros para escolher no jogo, você só precisa ter dinheiro para comprar, e o mais legal de cada um deles é que o nível deles pode subir, você pode aumentar o level deles em cada fase, e isso vai influenciar nas habilidades de cada um, dando um tiro mais poderoso, mais forte ou mais rápido, ou recuperando a sua vida mais facilmente. As fases do jogo também contam com rotas variadas. Você não está preso àquele movimento da esquerda para a direita. Você pode ir e voltar da maneira que você quiser, e você também pode ir para cima e para baixo. Isso permite o jogador explorar um pouco a fase, algo que é difícil você ver em shoot-em-ups. Existem momentos que você vai precisar ir para um determinado local, destravar uma porta que está em outro ponto do mapa. Então você vai até o final dele, e depois precisa subir e voltar para o começo para acessar aquela porta que você destrancou. Cada fase também conta com um chefe final. Derrotando esse chefe final, você adquire a arma dele. Ela entra para o seu arsenal, e você pode usar ela nas outras fases. Como você pode escolher a fase que você quer enfrentar, você não é obrigado a acessar as fases numa ordem específica. Isso traz um pouco daquilo que a gente vê no Mega Man, onde você pode matar o vilão com uma arma específica que vai facilitar a sua vida em outra fase. Algo que vai facilitar a sua vida também são as runas, que são os objetos mágicos que você encontra durante o jogo, que vai te dar algum poder ou habilidade especial. Além também das poções que você pode comprar numa loja, e vão recuperar sua vida, aumentar o seu poder, de acordo com a sua necessidade. É uma gama bem grande aí de opções para você customizar o seu jogador, para você criar a sua navezinha, entre aspas, na maneira que você quiser. É uma customização que, aos poucos, você vai conhecendo e vai facilitando a sua vida em cada fase. Todas essas mudanças de arma e de escudeiros, elas podem ser feitas no meio do jogo. Você não está preso a fazer isso no início do jogo, e assim que você começa a fase, você está preso àquele setup que você criou. Não, no meio do jogo você pode simplesmente apertar o botão do menu, selecionar o seu escudeiro preferido, selecionar a arma que vai afetar mais os seus inimigos e usar ela na hora. Griffonite Epic está mais do que recomendado. Quem gosta do gênero vai adorar, é uma boa pedida. Quem estava com saudade do gênero, é uma boa maneira aí de voltar a um jogo destes. Quem fica preocupado com relação ao desafio, não se preocupe, porque cada fase tem um nível de dificuldade customizado, então se você estiver um pouco enferrujado aí, se não estiver com os reflexos tão aguçados, você pode começar no nível facinho e assim que as suas habilidades forem voltando, você aumenta o desafio. E vale destacar também que esse é mais um jogo brasileiro, feito por um estúdio lá de Florianópolis, e a galera passou por Kickstarter, passou pelo Greenlight, em agosto teve o jogo oficialmente lançado, então parabéns aí para o pessoal da Cyberino Studios que fez um jogo muito bom. É isso aí galera, eu sou o Mau e vou ficando por aqui, mas vocês continuem ligados no canal do Jovem Nerd News para mais. Jovem Nerd News para mais.